O sítio do pica-pau amarelo da obra de Monteiro Lobato, Vaquerim e Dames e a estreia de A Caixa de Vinícius, inspirado na obra infantil e musicada do poeta brasileiro Vinícius de Moraes e outras encenações foram apresentadas em forma de retalho no palco do Teatro do Sesc Avenida na noite da última sexta-feira. Uma mistura de teatro e dança que é a essência do Grupo Cabassa nos seus cinco anos de existência em Parnaíba. O retalho de algumas peças do grupo ocorreu em meio ao Café Cabassa, realizado uma vez por bimestre. O Café tem principalmente esse objetivo, de estar formando plateia. Ele já acontece há dois anos na sede do Cabassa, na sede da Casa Cabassa, no prédio do Instituto Histórico, aqui em Parnaíba, no Instituto Histórico. E ele vem com a ideia de miscelânea cultural, ou seja, não é um espetáculo. São retalhos, são trechos de vários espetáculos que a companhia sempre está estudando, está pesquisando e a gente apresenta para um grupo menor, geralmente de 30, 50 pessoas, onde o público tem poder de intervir na apresentação, de opinar. Durante o café, o grupo lançou a amostra itinerante de teatro infantil maroca, homenagem feita à dona Maria Bittencourt, uma das percussoras do teatro em Parnaíba, que tem a intenção de levar o teatro para mais próximo das pessoas possível, fazendo com que aprimorem o gosto teatral. A amostra Maroca, Maroca em homenagem à dona Maria Bittencourt, a grande percussora do teatro parnaibano. A gente está com a amostra itinerante, que a gente lança hoje, ou seja, a gente vai passar setembro, em outubro, circulando em Parnaíba com três espetáculos, em escolas, associações, aqui no teatro, na Semana da Criança. Vamos estar a semana inteira em cartaz. Quem quiser reservar ingresso, quem quiser levar o espetáculo para a sua escola, para o seu espaço, é só entrar em contato com a gente. Durante a Semana da Criança, no dia 7 a 11 de outubro, a amostra Maroca ficará em cartaz no Teatro do Sesc Avenida, com sessões de 9 horas e às 15 horas. As sessões já podem ser agendadas e reservadas.